Olá! Falando de educação, hoje nós vamos conversar sobre a escolha da escola. Chegamos ao final do ano e muitas famílias precisam optar em escolher a escola do seu filho. E aí nós estamos falando tanto da escola privada quanto da escola pública, embora ela faça parte de um mesmo sistema de ensino. Mas cada escola tem uma proposta pedagógica diferente, construída coletivamente ali naquela comunidade que ela está inserida. Então é importante você perguntar qual a formação que eu quero para o meu filho e identificar nesta proposta se é o que você quer para o seu filho, se é o que a sua família quer oferecer para o seu filho. Na educação infantil é importante observar o que essa escola tem a oferecer, além do material didático, da proposta pedagógica, curricular, a segurança e o cuidado que ela vai ter com o seu filho. São crianças que não têm autonomia e que não são independentes. Então elas precisam de um ambiente seguro, salas amplas, iluminadas, arejadas. A parte externa da escola precisa proporcionar condições de desenvolver habilidades psicomotoras dessa criança. Para a neurociência é a fase mais importante do desenvolvimento, onde ela adquire informações que vão ser fundamentais para as próximas etapas de ensino, que é o ensino fundamental e o ensino médio. Já nessas etapas é importante você observar o material, o currículo, mas a formação dos professores, se essa escola incentiva a qualificação profissional, a formação continuada, se essa escola oferece condições igualitárias para todos os alunos, se ela é uma escola inclusiva, se ela oferece para os alunos com dificuldade de aprendizado, condições especiais, se ela tem projetos culturais, expressivos, esportivos, se ela dá oportunidade, se ela é uma gestão democrática, se ela dá voz e vez aos jovens e as crianças a participarem e a contribuírem da organização da rotina diária dessa escola e, principalmente, se essa escola tem um bom diálogo com as famílias. Você, família, escola e o aluno precisam ter um bom relacionamento e, principalmente, de confiança. Você saber que a equipe pedagógica da escola conhece o seu filho, conhece as dificuldades dele, conhece os desafios que ele tem que enfrentar, se essa equipe pedagógica conhece individualmente os alunos e coletivamente os alunos. Ter esta confiança é fundamental, ter um diálogo e um respeito entre a família e a escola é fundamental para o bom desempenho do seu filho. Agora, conversar com ele e verificar no dia a dia se a escola está condizendo com o que ela tem na proposta pedagógica, é importante você conversar com o seu filho, ver se ele está se sentindo bem e feliz nessa escola. Mudar, às vezes, pode ser um caminho de uma abertura de novas oportunidades para ele. Não quer dizer que ele vai regredir com mudança, não, mas conversar com o filho diariamente é o termômetro para saber se ele, de fato, está bem nessa escola. Paulo Freire dizia que a educação transforma pessoas e as pessoas transformam o mundo. E é pensando num mundo melhor que eu desejo um Feliz Natal a todos vocês que estão acompanhando a nossa coluna.